Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy The Zodiac Age pela Steam. Seguinte galera, antes de mais nada aí não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixe seu like, ative o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. Seguinte galera, vamos partir para dentro aqui agora, entendeu? Desculpa aí se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí, porque está se fazendo uma obra aqui em casa, mas faz parte, né? Então, vamos que vamos. Como vocês estão vendo, é anunciado aí, vamos pegar um boss aí muito top, muito top mesmo, então, vamos que vamos, tá? Ah, Rodrigo, qual o requerimento de você vir aqui para pegar esse boss? Mano, tem aqui... Como pode acontecer isso comigo, gente? Beleza, tem um requerimento aqui, que você precisa ter feito um determinado hunter, tá? Terminado a caçada. Só que tem um porém, galera, é... Se você vir aqui... As caçadas... Eu já fiz todas, só falta só o Yesmat. Se eu não me engano, eu não sei ao certo qual caçada que é. Tá? Mas sei que é uma caçada que você faz aqui mesmo. Exatamente aqui, nesse local aqui, tá? Que eu estou mostrando no mapa aí para vocês. Feito isso, você vai ganhar a Dragon Whisky. Ganhando a Dragon Whisky... Pera aí. Ganhando a Dragon Whisky... Você... Resolveu? Resolveu. Obrigado. Você vai ganhar... Você vai ganhar esse item. Vai vir aqui, exatamente aqui. No número 10. E vai falar aqui, tá? Desculpa a bagunça aí que eu estou vindo direto. Eu acabei de treinar essa parte e já estou vindo direto, tá? É só você vir aqui e apertar. Vai vir aquele maluco lá em cima lá, o filósofo. Você troca uma ideia com ele. Ele vai te convencer... É... Para te dar esse negócio aí. Aí é só você pegar e dar o Dragon Whisky para ele. Beleza? Feito isso... Ele vai meter o pé, ele vai te dar uma chave... E você vai voltar. Então vamos voltar aqui... Eu estou vindo assim, mais nessa parte aqui... Na questão que... Tem um inimigo aqui que as vezes aparece e eu não quero matá-lo. Pra cá. Agora a gente vai lá... Agora a gente vai lá... Em... Soken Cave. Tá? É um inimigo secreto. É um boss secreto. Tá? Mas é... Ele é bem forte. Você tem que ter... Tem que usar ele para habilitar... É... Como se fosse um prelúdio, né? Do... 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 Do Iasmat. Você tem que... Batalhar com ele... Para aparecer o Iasmat lá. E automaticamente... Aparecer o Omega Weapon. Deixa eu lembrar aqui para onde a gente tem que ir. Tá, tá... Acho que já passei. Aqui. Pra lá. Vamos que vamos. Ah, e outra coisa. Não sei se vocês perceberam aqui. Todos os meus personagens já estão no level 99. Tá? Todos eles... Já estão assim. Então... Pra mim é tranquilo. Agora... É só... Ir batalhando e quebrando geral aí. Então... Level 97, 98. Eu fiz só um farmzinho aqui. Coisa rápida. Tá? Soaking Cave. Ah, o mapa tá na tela, galera. Eu... Tá... Aqui eu tenho certeza que vocês já estão fera aqui. Já estão... Ine voltando. A vontade aqui. Depois a gente vai ver em todas as áreas aqui. Vambora. Vambora. Se vocês estiverem gostando do trampo aí do canal, galera. Dá uma fortalecida aí. Tá? Tem o nosso Padrim. Tá? Quiser me acompanhar também. Padrim, galera. A partir de um real você já pode contribuir. Já dá aquela fortalecida pra eu comprar jogos novos. Games novos. Tem o Steam. Se você quiser... É... Ser meu amigo. Quiser... Me fortalecer. De alguma forma também será uma honra. Tá? Tem meu Instagram aí também. Às vezes eu posto algumas coisas lá. Não sou muito de postar não. Mas às vezes na minha vida normalmente eu posto algumas coisas. Tá? Vou acompanhando aí. Não só posto coisas de jogos. Eu posto muita coisa na minha vida pessoal também. Às vezes você só me conhece pela voz e não me conhece direito ali. E você vai ter a chance de me conhecer melhor. Beleza? Bom. O que a gente precisa fazer aqui, galera? A gente precisa... Aqui eu já vou botar a câmera mais lenta um pouco. Pra vocês irem entender exatamente o que eu preciso fazer. Deixa eu botar assim. Vamos lá. Você tem que entrar exatamente por essa área aqui. Ok? Vou entrar aqui. Beleza? Aí você vai matar todos os inimigos. Você tem que dar uma volta aqui. É... Dessa forma que eu estou fazendo. Tá? Você vai fazer um... Uma volta dessa forma aqui. Exatamente essas portas que eu estou pegando. Pra você habilitar a parte que precisa ser habilitada. Pra gente pegar o nosso inimigo. Beleza? Aqui ó. Tá vendo? Tem duas portas. Sempre vai... É como se você fosse... Contornando. Beleza? Beleza? Matou aí. Só seguindo. Eu também não vou matar mais nenhum inimigo. Só se... Andando assim. Tá? Mais... Mas... Boa dessas coisas. Eu não vou matar com esse arco mais. Beleza? Vai pro jogo ficar mais... Mais difícil um pouco. Mas acaba... Dependendo da situação. Acaba ficando até mais fácil né? Porque tem algumas armas que dão vários hits. Tem uma forma de você botar aqui. É muito bom. Bom... Se você deu essa volta completa. Quando você abrir essa porta aqui. Ele vai dizer que se ouviu um barulho distante ó. Beleza? Então beleza. Então agora você vai vir aqui. E essa volta vocês perceberam que é sentido horário. Tá galera? Último. Beleza? Vai pra cá. Mais um tesourozinho. E você vai abrir essa porta aqui. Beleza? Abriu a porta. Agora você vai descer. Vai descer. E vocês estão vendo no mapa aí. Que tem uma área escura. Que a gente não foi ainda. A gente vai lá agora. Essa porta é essa aqui. Então beleza. Eu vou armar meus gambits aí. Eu vou fazer com o pessoal aí direitinho. O que que eu vou fazer. E já estou voltando pra explicar pra vocês. Guarda aí. Só um momento. Vamos lá. Bom galera. Voltando aqui. Seguinte. Vamos mostrar primeiro. É. Os gambits aqui. Tá. A Penelo. Ela vai sempre. É. Self MP. Pode se. Pode se usar. Não tem tanta necessidade. É Raze. Pra ressuscitar a galera. Tá. Dispel. Caso de Stop. É. Menos de 70%. Coraja. Esonaga. Protectica. Shelga. E ela vai usar. Winter. Winter. Ele. Quebra. A força do inimigo. Beleza. Beleza. Ah. Ashi. Vai ressuscitar. E tal. Vai usar. Hashtega. E vai usar. Esse. Ad. Que quebra. Poder mágico. Tá. Do inimigo. Então. Vou começar a usar. Os breaks. Galera. Que vai ser. Bem importante. Tá. O baixo. Vai ser. Porradaria. Tá. Bravery. E. Bacchus Jaime. Tá. Em determinado momento. Eu vou tirar. A Ashi. E já vou botar. A. A Fran. Tá. Também. Beleza. Beleza. É. Equipamentos. Tá. Escalibur. Por que. Escalibur. Porque ele tem. Alimento branco. Ele. É. Tem fraqueza. Com alimento. Sagrado. Tá. Elemento branco. Então. É isso. Que eu vou fazer. Tá. Amulete. Aí. Pra não dar. Stop. Aqui. É. Cumba. Gerdane. Pra absorver. Tudo. Gente. Realmente. Gente. Realmente. Gente. Realmente. Gente. Tancar. Força. Beleza. Esqueci. De. Montar. Alguma. Coisa. Aqui. Acho. Que. Eu vou. Botar. Atula. Mesmo. Slow. Desable. Immobilize. Acho que. Não dá. Disso. Tentar. Slow. Nele. Não sei se vai dar. Ribbon. Tá. Ribbon. E Ribbon. Aqui. No momento. Eu to botando ela com a Great Trango. Tá. E Giardane. Também. Pra absorver todos os elementos. Tá. Não vou usar o. Podia ter usado o Seitan. Grande. Mas não vou usar. Tá. Tá. A batalha fica mais. Legal. Vocês tão vendo aqui. Que todo mundo tá com. Heist. Shelga. Protect. E. Vamo lá. Aqui. Vambora. Abre aí. E vamo que vamo. Vamo ver o que vai dar. Tá aí o inimigo a ser batido. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Ó. Deixa elas virem quebrando um pouquinho. Então se vai dando baixo, vai dando dano ali. Tá vendo. O que é que eu costumo fazer. Eu costumo deixar eles virem batendo aqui. Elas virem quebrando dano. E eles virem quebrando dano. ele só batendo sozinho, quando ele dá o primeiro golpe, o golpe especial dele, quando ele der o primeiro golpe especial dele, aí eu vou e troco para o outro Breaker, entendeu? Vamos lá, continuar quebrando aí. Ele deu o primeiro golpe, aí eu vou trocar agora, esse golpe especial pode dar stop, então a gente tem que ter um certo cuidado. Olha lá, deu stop, beleza, então o que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, vai trocar o Aid pelo Share, tá? A resistência mágica dele vai cair, beleza? E aqui também, eu já vou trocar por Explosive que vai cair a defesa dele, vai ficar bem melhor, tá? Então, já estou trocando e já vai sendo utilizado ali ó, curando todo mundo aí. Começou a usar o Share aí, vou botar aqui um pouquinho mais de longe, acho que dá para a gente visualizar. Share Explosive, então quando ele der o segundo golpe especial dele, ele já vai estar bem mais fraco, eu não chego a usar tudo, tá? Mas eu faço assim, para quebrar o Breaker, para ele ficar bem mais fácil para a gente acertar, e já deixo já o Bast lá que estão vendo, dois, três, quatro, cinco, cinco hits, isso já vai dando um dano muito bom. Beleza? Vou deixar mais um pouquinho eles usando ali, até para quebrar mais a resistência mágica e acaba dando mais dano também. Bom, deixa eu ver se eu consigo tirar a hacha aqui, tirar a hacha que vai ser um problema, né? Bom, dá para tirar agora, vou tirar ela e já vou botar a Fran, porque aí já vai ser só pancada mesmo. E o que acontece? Já altero aqui o Gambit, tá? É... Já vou alterar e já vou bater, tá? Então... Vamos assistir aí. Começando a bater aí. Agora vai ficar mais rápido. O terceiro golpe dele especial. Se você quiser, é interessante também. Fazer assim também, ó. Você pode pegar o Gambit, o Gambit, pegar o equipamento da hacha, remover a Ribbon e botar a Ribbon, tá? Colocar... Na Fran... Vai ser bom. Vou botar um pouquinho na Fran aqui, para vocês verem. Olha lá. Ela dá alguns hits também, como aquele elemento branco. Então aí a pancada começa mesmo, tá vendo? Galera, assim, praticamente eu não estou nem movendo nada. Só a programação mesmo. Vai quebrando, entendeu? Ó, deu o stop. Já vai dar condensis, já vai bater. Se quiser deixar assim ainda, aí você vai mais rápido ainda. Com essa versão, com a quebra de limite de down, pô, fica muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então um pouquinho mais dentro. Porque senão vai ficar muito rápido, né? Tá, e aqui, nesse local, exatamente nesse local, tem um escudo muito bom que eu vou ensinar vocês a pegar também. Também com aquele programinha, tá? Que eu já mostrei para vocês aí. Aqui dá para fazer tranquilamente. Vamos lá. Continuar batendo aí. Botar a canela aqui. A canela também dá uns hits, tá vendo? Aí começa a inverter o MP. Então tem que ter um certo cuidado com isso aí, tá? Mas isso é fácil de resolver. Só você botar para curar que vai dar bom. Nessa versão assim, é bom você ter um healer, né? Um healer bom como ela, a Penela. Porque ela é full break, ou seja, ela usa equipamentos pesados. E... Ela é muito rápida, né? Ou seja, ela cura rápido. Então... Aí... Doze mil, quarenta mil... Aí tá começando a ficar... Tá começando a morrer já. Vambora. Vambora. Entendeu? Vai chegar um certo momento que vai começar a dar miss. Entendeu? Mas... É tranquilo. Vai ficar usando isso aí direto, mas... De boa. Vai ficar usando isso aí direto, mas de boa. É. É. Vai morrer. Mais um golpezinho aí. Pronto. Foi de ralo. Oito milhões de HP já foi. Oito milhões, nove milhões, não sei o certo. Mas foi de ralo, galera. Oito milhões de HP já foi. Beleza. Então esse Excalibur é muito importante, galera. Excalibur, entendeu? Vale a pena você ter. Beleza. Feito isso. Vou tirar o... Basch. Vou mexer aqui nos Gambits. Da Fran. Vou dar... Delegar o Gambit aqui. Vou dar um Dispel. Por que, Rodrigo? Você está fazendo isso? É... A gente tentar pegar o item. Que a gente precisa pegar aqui. Beleza. Tira. Equipamentos. Remove esse. Diamond Amulet. Beleza. Feito isso. Vamos pegar alguns itens aqui. Hashtag Amulet. Bubble. Tem um item que a gente precisa pegar aqui. Não spawn. Mostrando aqui um mapa aqui para vocês. É... Reverse Amulet. Reverse Amulet. Hashtag Amulet. Bubble. Tem um bubble lá no cantinho. O dia que escute aqui tem 1% de chance de aparecer. Tá? E... 1% de chance é 100% de chance de ter o item. Tá? Acho que vai ter mais alguma coisa aqui no canto para pegar. Vai ter. Beleza. Então... A gente tem que spawnar esse item aí. Como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai sair. A gente vai botar esse programinha aí na tela aí. Mostrar aqui o programa para vocês. Mas... E... A questão é o seguinte. Você vai programar o programa desse jeito aqui ó. Spawn 1. É... Chance de spawnar 1%. Tá? A posição é 0. O Gio é 0. Vai botar 100 e 100 aqui. Tá? Por que 100 e 100? Aqui não é tão importante assim porque você tem 100% de chance de ter o item. Você tem que avançar 104 casas. Beleza? Lembrando... Que cada vez que você... Se ataca... Você avança 10. Opa! Quando acontece isso é perigoso hein. Ó... 36. Tá? Lembrando também que o seu personagem não pode ter... Nenhum status... É... Regen. Nada disso, tá? Ó... Vamos com calma aqui. Não precisa se bater um monte de vezes não. Vai devagar, tá? Beleza. Ó... 16. Bater mais umzinho. Se não eu vou ter que andar pra caramba. Beleza. Feito isso, você vai ver que ele tá em 6 aqui ó. 6. Tá vendo? 6. Vou botar isso aqui pra cá. 6. Então... A cada cura que eu fizer agora, ele vai andar 1. Então eu preciso me curar 6 vezes. 1. 2. 3. 4. 5. Voltando aqui de novo ó. Ó... Só mais uma cura. 6. Beleza? Então beleza. Zerou ali, você entra. Entrou. E se tudo deu certo. Você... Ali. O baú. Vai pegar o Zodica Scooter 1. E tá aí. Galera. Era a última peça que faltava pra minha coleção. Beleza? Ainda falta um Hero Blade, tá? Só que isso eu preciso matar... Fazer pescaria. Matar o Yes Mate. Mas... Nessa altura de jogo é a última peça que faltava. Beleza? Então é isso aí. Com essa imagem. Vou estar encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Galera. Não se esquece aí. Se inscreve no canal favoritamente. Deixe seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.